O Democrata estreia na noite dessa segunda-feira na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Santo André de São Paulo está previsto para começar 8h30 da noite. Esse é o horário regimental, né? Os ingressos estão sendo vendidos desde as 9h da manhã de hoje e podem ser comprados até a hora de início do jogo. Os valores são esses aí que a gente vai passar para você. Metallica, R$40,00 inteira e R$60,00. Cimento, R$50,00 inteira, R$60,00. Geral, R$20,00 inteira, R$60,00, R$10,00. A cadeira, o valor único de R$100,00. Aí a gente está vendo o lance. Ah, o gol que vacalhou o Democrata na Copa do Brasil lá. Gol 51 minutos. Ah, meu Deus. O Democrata estava levando uma bolada na Copa do Brasil para pegar o América, né? É aí o Santa Cruz, né? É Santa Cruz ou o Jarão que fez esse gol aí? Ou foi na Santa Cruz, né? É daquele jogador que jogava com o Rascaeta. Jogava muita bola ele, fera.